oi catitos seja bem-vindo ao nosso canal a gente vai viajar se você chegou agora faz o que e segue a gente lá no Instagram para você se tornar um catitinho oficial e a gente vai viajar a gente vai filmar tudo para vocês a nossa viagem é Fortaleza que vai ser a primeira vez de alguns catitos eu já fui vou já foi Lohan já foi fazer a primeira vez de João Gralho e da catita do Vitória e do catito Vitória e o rei do grude já foi por isso que não vai dessa vez só podia ser seis pessoas a gente vai filmar tudo para vocês a gente tá indo agora de carro para outra cidade para poder pegar o ônibus para gente ir para o destino que a gente vai que é Fortaleza né a gente vai para Fortaleza e a gente tá pegando vai para outra cidade pegar o ônibus que eu te falei quase nada aqui tá tudinho o pai vai levando nós tá catito Vitória e da vovó Blue Grider e os meninos estão lá atrás que ele vai levar no carro que é uma pampalha uma pampinha e o catito tá aqui na frente aí vai João Grilo lá atrás meu irmão para voltar mais para ainda a viagem meu irmão meu irmão meu irmão tá tá bom então você tá lá em cima ai gente chegamos agora chegamos agora na rodoviária todo mundo aqui já para poder esperar o ônibus para gente ir para Fortaleza e é agora agora o povo olha para nós já sabe que é pobre de longe porque onde pobre chega a primeira coisa que vai fazer é fumar o boró a primeira coisa vai fazer é fumar o boró e ficar tudo num canto só o povo tudo lá sentado e os pobres tudo aqui ó gente foi uma viagem muito louca a gente não foi eu não consegui filmar a volta a gente foi para rodoviária não deu certo aí a gente voltou e tá aqui no caso segundo dia porque a gente foi para viajar não deu certo a gente voltou aí tá aqui agora para ir para poder ir agora a gente vai agora para lá segundo dia né porque no primeiro não deu certo a gente voltou eu não consegui filmar a volta para vocês verem gente tá muito de novo porque já segunda noite se der errado e hoje eu quebra o cajazeiro e aí de maria aí vamos cuidar tchau gente tchau ó todos meus fãs meus fãs hoje eu vou até de branco papo esse não der certo só deus me proteja oxi tchau gente tchau feios que a linda já vai né eu já o meu deus céus bora gente bota moral mulher vai mulher bora gente oh meu deus tchau gente segunda noite a cor se der errado de novo mulher não vai dar errado de todo jeito porque a demora dessa já é o segundo dia a gente tomara que não deu errado gente outra vez indo de novo para fortaleza e dessa vez até tia vai porque não ia tia não ir essa gente acabamos de chegar agora em fortaleza menino foi não sei quantas horas de viagem deixa eu ver a gente saiu uma hora chegou 8 horas 7 horas de viagem por aí a gente chegou agora e a gente tá indo para o hotel que a gente vai ficar hospedado e é isso aí lá vão mostrando tudo a vocês e o motorista que tá levando a gente aqui a gente tá indo agora para lá para o hotel para vocês no vlog acabamos de chegar no hotel a gente já tá aqui no hotel eu vou fazer o check-in ainda todo mundo essa caipora tá tudo fumando que não pode tomar um hotel que ela tá fumando ainda a gente ficou aqui de frente para a praia a praia ali eu tô mostrando eu já tô gringo e vídeo já tá sentindo demais gente que coisa chique é essa gente não tá acostumado com essa realidade porque quando a gente meu deus quando a gente mora o que é mais alegre gente como ele já tá bem gringozinho a cara de gringo já já tô meio gringo olha bem gringo e como eu tô gringo e olha a bolsinha dele bem gringo todo gringo nesse hotel gente meu deus do céu quem quem era os catitinhos quem era os catitos vitor já vai pegando as pedra aí menino gente já chegamos no hotel tamaki agora pra descer pra praia e eu vou mostrar agora que eu vou fazer um um tour pelo apartamento que a gente tá pra vocês é por isso que eu vou mostrar lá dentro agora o que é carne é carne é carne sony açougueiro e eu vou mostrar agora pra vocês que eu tenho que fazer um vídeo né o tour pelo apartamento que os catitos ficam hospedados pra vocês virem a gente já vai descer agora pra o parquinho lá pro pegrau desse negócio aí ai meu bicho descascou aqui a ferida não pia a minha faixa olha acho que foi que pegou essa parte de trás a gente vai descer lá pra baixo pra poder pra gravar vídeo também oi bicho oi grilo oi grilo feio oi catito do chanetori bem com bebidozinho tá os cava aí deixa eu mostrar lá embaixo como é que é tudo pra vocês fica perto da avenida bem grande ó eu tenho medo de derrubar o celular muitos pratos Tchau, tchau.